O professor Fabrício, escola Feliciano Sales Cunha, nono ano... Cê! Nono ano... Cê! A matéria de hoje é a Revolução Cubana. Pra gente falar da Revolução Cubana, temos que começar falando da Independência de Cuba. Cuba, durante muitos anos, era uma colônia espanhola. E ela só consegue sua independência em 1898, com o apoio de um país vizinho, que era os Estados Unidos. Estados Unidos ajuda na independência de Cuba, mas Estados Unidos tem algumas vantagens com isso. E a principal delas foi a chamada Emenda Platt. A Emenda Platt foi redigida por um senador norte-americano chamado Hitchcock Platt. E conseguiu acrescentar na Constituição de Cuba, de 1902. Dizia que, um dos artigos dizia, que os Estados Unidos poderiam intervir militarmente em Cuba, para garantir a liberdade de Cuba. Dizia também que os Estados Unidos teriam direito a algumas terras, minas e pontos estratégicos. E que tudo que os Estados Unidos fizesse durante a intervenção militar, seria confirmado pelo governo de Cuba. Percebe que os Estados Unidos tem uma proximidade muito grande com Cuba. Cuba está aproximadamente 170 quilômetros dos Estados Unidos, muito próximo da Flórida. Agora, o principal produto que Cuba produzia lá no início do século XX, era o açúcar. As plantações de açúcar de Cuba alimentavam, poxa, até a fábrica da Coca-Cola, a maior delas, foi instalada em Cuba. Ficava mais barato para a Coca-Cola. E a maior parte das terras de Cuba estavam nas mãos dos estadunidenses. Então, se eu já falei da economia de Cuba, que o principal produto era a cana-de-açúcar, preciso falar da sociedade cubana. Se a maior parte das terras estavam na mão dos estadunidenses, a maior parte da população, o povo não vivia bem. O povo vivia em barracos, pagavam alugueles caros, viviam cheias sempre com doenças, porque muitos não conheciam nem médicos. E a maioria da população que vivia no campo, lá em Cuba, eram analfabetos. Para piorar tudo isso, na política, estava um ditador, apoiado pelos norte-americanos e que apoiava os norte-americanos. Era o ditador Fulgêncio Batista. Agora, a Havana era conhecida internacionalmente por ter cassinos e bordéis de luxo. Toda essa situação indignou vários cubanos. E um desses era o famoso Fidel Castro. Fidel Castro montou um grupo de revolucionários, juntamente com seu irmão Raul Castro, e mais ou menos uns 120 pessoas tentaram dar um golpe para tirar o ditador Fulgêncio Batista. Era uma revolução do título nacionalista, e eles invadem um quartel de Moncada, lá em Santiago de Cuba. Foi um fracasso. Dos aproximadamente 120 cubanos, mais de 60 morreram na tentativa de assaltar o quartel de Moncada. Fidel Castro foi preso, juntamente com seu irmão. E Fidel, como era advogado, ele não precisou, ele não quis um advogado de defesa. Ele mesmo se defendeu e disse uma frase durante sua defesa. A história me absolverá. Fidel Castro foi beneficiado com uma anistia e foi viver no México. É lá que ele conhece outra pessoa, outro personagem dessa história. Che Guevara. Fidel Castro não desiste. Juntamente com Che Guevara, Raul Castro, Camilo Sinfuegos, e mais um grupo de mais ou menos setenta e poucas pessoas. Eles alugam um barco, desembarcam em Cuba. Dessa vez, eles são duramente reprimidos pelo governo de Fulgêncio. Pela segunda vez fracassam. E a maioria deles morrem, sobrevivem apenas doze. Que se refugiam, se embrenham nas matas de Sierra Maestra. Aqui, Gabriel. Sierra Maestra fica no sul da ilha de Cuba. Fidel Castro, durante dois anos, treina seus revolucionários. Mas não são só doze. Eles têm apoio dos camponeses. Têm apoio também da população da cidade. E, por fim, depois de dois anos, lá no final de 1958, Fidel organiza três grupos. Liderados por Che Guevara, Camilo Sinfuegos e por ele mesmo. E eles vão em direção à Havana. E consegue tirar o ditador Fulgêncio Batista. Fulgêncio foge para a República Dominicana. Fidel conseguiu. Quando Fidel chega ao poder, é a Revolução Cubana. Em 1º de janeiro de 1959, Fidel tomou o poder e aplicou algumas medidas. Olha aqui, Gabriel. Medidas do Fidel. Fidel expulsou os estadunidenses da ilha. Fez a reforma agrária, distribuindo terras para 200 mil famílias. Reduziu em 50% os preços dos aluguéis, tarifas telefônicas, preços de medicamentos. E, por fim, Fidel Castro investiu pesadamente em educação e saúde. Conseguiu, em pouco tempo, zerar o analfabetismo. E até hoje é motivo de orgulho para os cubanos, área da educação e da saúde. Só que os Estados Unidos começou a pressionar Cuba. E, em 1961, Fidel declarou que sua revolução não era só uma revolução nacionalista, mas sim socialista. Nessa charge, Fidel expulsa o tio Sam. E aí, o John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, em 1961, ele assina um documento autorizando a CIA, que tinha um plano, treinou alguns cubanos contrários a Fidel, que invadiram uma baía, chamada Baía dos Porcos. E, para a surpresa de todos, foi um fracasso. Fidel conseguiu combater esses cubanos, porque o seu exército já estava bem treinado. Che Guevara já tinha avisado Fidel que tinha se precavido. E, no ano seguinte, o John Kennedy e o Fidel vão se envolver na maior crise do mundo, chamada Crise dos Mísseis. Para finalizar essa história, classe? Claro! Crise dos Mísseis de Cuba. Certo dia, um avião Mewtwo sobrevoa a ilha de Cuba, tira fotos e descobre que tem uma base sendo montada em Cuba. Uma base com mísseis que poderiam facilmente atingir os Estados Unidos. Mas o que faltava para esses mísseis eram as ogivas nucleares. E o John Kennedy declara uma quarentena, mandando aviões cercarem a ilha e não deixa mais nenhum equipamento chegar do grande aliado de Cuba, que era a União Soviética. Por treze dias o mundo viveu os chamados treze dias que abalaram o mundo. Por pouco, não tivemos uma terceira guerra mundial. E as pessoas iam nas igrejas todos os dias e oravam. Durante o dia todo pediam, Deus ilumina a cabeça dos nossos líderes. John Kennedy, dos Estados Unidos, e Nikita Khrushchev, lá da União Soviética. Chegaram a um acordo. A União Soviética desarmaria a base, contanto que os Estados Unidos tiraria os mísseis lá da Turquia. E no final, a crise dos mísseis acabou. Bom pessoal, esse é o resumo da Revolução Cubana. O vídeo era só para falar de um tema. Revolução Cubana. Hoje em dia, Cuba ainda vive uma ditadura. Ditadura de um partido único. Tanto que tem uma charge que mostra o Fidel, que eu preciso mostrar para vocês. Essa charge mostra o Fidel com uma ideia. A charge é de 1961 e mostra o Fidel dizendo Homem, o que você precisa é de uma revolução igual a minha, uma revolução socialista, porque o Fidel tinha a ideia de espalhar a Revolução Cubana por todo o continente americano. Poderíamos ficar um tempo analisando, falando sobre a Revolução Cubana, mas está ótimo, vocês foram demais. Estudamos história por que, classe? Estudamos história por que, classe? Estudamos história por que, classe? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.